Obrigado, passando a palavra para o nosso mestre. Bom dia a todos. É uma alegria enorme retornar ao Fórum de Direito do Consumidor, onde tive a alegria de funcionar durante muitos anos e depois ter a presidência e agora, nas mãos do meu querido e eterno professor de Direito Civil, o desembargador José C. Lessa Giordani. Ele não gosta que eu lembre, mas ele foi meu professor na Federal Fluminense e até hoje a nossa turma, temos um grupo de WhatsApp, também nos reunimos uma vez por ano, aquelas baixarias de churrasco. Todos nós devemos lembrar. E não tem uma vez que a gente não lembre das aulas do professor Zé. Como a gente carinhosamente o chamava, o chama e ele também foi homenageado da nossa turma. Eu sempre digo, e os colegas lá da turma concordam, que no Tribunal de Justiça, no meu modo de ver, quem mais conhece o Direito Civil está aqui do meu lado. O professor Zé Assi. E por uma razão importante, é um profundo conhecedor de Direito Romano, quando lamentavelmente nos ouvidamos de estudar essa matéria. Eu ainda tive o Romano I e II na faculdade, mas acredito que quando saí já estava extinta a matéria. Lamentavelmente, hoje, nenhuma faculdade que eu saiba nem é eletiva. Não sei se a UF tem eletiva, acredito que nem é eletiva. E também é um civilista raro, porque ainda é daqueles que respeita as categorias jurídicas. Como faz falta um jurista que respeita a categoria jurídica? O que é resolução é resolução, o que é ato ilícito é ato ilícito, casamento é casamento. E, de acordo com as categorias jurídicas, nós vamos dando, evidentemente, a evolução que o direito tem que ter. Mas tendo por base as categorias. Não é possível que o que foi desvendado, discutido e estudado há mais de dois mil anos, de repente, esteja errado. No mundo inteiro, ocidental, pelo menos, a influência do direito romano, a concepção romano-germânica, que nós, felizmente, também herdamos. De modo que é uma alegria enorme estar aqui ao lado do meu querido professor. E já digo, se depois teremos os debates, qualquer dúvida, está aqui o professor Zé Assi para responder. Eu, quando fiz o convite, coloquei, Laura, só vou convidar se me elogiar. Se não elogiar também, fiz o convite já nessa condição. É do coração, como dizem os antigos, ex-cord, coração. E razão também. Bom, meus amigos, é o nosso tema, proteção do consumidor na incorporação imobiliária. Como disse o desembargador Zé Assi, é um tema da hora. Principalmente depois da edição da Lei nº 13.768, em dezembro de 2018. A nossa exposição está dividida da seguinte forma. Uma introdução na qual nós vamos falar um pouco do papel do direito do consumidor na contemporaneidade. Depois nós vamos traçar um caminho sobre essa proteção na fase pré-contratual, na fase contratual e na fase pós-contratual. E, por fim, para a alegria de todos, para vocês já acompanharem o momento da comemoração, vai ser quando eu começar a falar dos aspectos da Lei nº 13.768, de 2018 e da jurisprudência atual do STJ. Então, vamos lá. O que é do conhecimento de todos? O Brasil, ele se coloca no direito do consumidor de modo pioneiro, de modo a nos orgulhar. Por quê? Porque a nossa Constituição, ela teve a felicidade de estabelecer garantias institucionais daquilo que, no direito privado, o Constituinte entendeu que era efetivamente fundamental. Então, nós somos um Estado democrático de direito, nós temos compromisso com a promoção da erradicação da pobreza, temos compromisso com a liberdade econômica, nós temos compromisso com a solidariedade social e também no âmbito familiar e temos garantias institucionais. Não podemos atingir esses escopos sacrificando determinadas garantias institucionais. Isso não deve ficar muito claro. Então, por exemplo, isonomia entre filhos, isonomia entre cônjuges, possibilidade de arranjos familiares diversos do casamento, garantias do trabalhador. A gente poderia ficar aqui pensando várias. O acesso à previdência social justa, equilibrada, com atenção a pessoas social e economicamente pobres, com compromisso, como disse, de redução de desigualdade social. E temos também, ao lado desses direitos e dessas necessidades que temos de avançar, a garantia da proteção do consumidor. Em outros países, por exemplo, o Código Civil Alemão, ele é de 1900. O direito alemão, o direito que incorporou defesas do consumidor importantes que chegaram até nós. Questão, por exemplo, da boa-fé objetiva, nas suas fases pré-contratual e pós-contratual. Mas, na Alemanha, o BGB foi alterado a não mais poder. E nós temos um capítulo para direito do consumidor. Extraordinário. Nossa vizinha argentina, a mesma coisa. No seu código recente. E, assim, poderíamos falar de vários países. Mas, no Brasil, não. No Brasil, a garantia é institucional. Primeiro, um compromisso, no artigo 48, que o Brasil teria, não uma lei, mas um código. E não um código apenas, mas um código de proteção. E era algo urgente, porque deveria vir em 120 dias da promulgação da Constituição. Veio um pouco depois, mas uma mora legislativa absolutamente compreensível. Como garantia fundamental, no artigo 5º, inciso 32. E também, não podemos nunca nos ouvidar, é o momento da gente lembrar isso sempre. E combinávamos, um pouco antes, aqui no cafezinho, que pretendemos, eu e o professor Zé Assi, fazermos um evento conjunto do Fórum de Direito Civil com o Fórum de Consumidor, falando da lei de liberdade econômica, dialogando com a proteção do consumidor. Por quê? Porque, vejam, a proteção do consumidor é um princípio da ordem econômica. Precisamos ler o artigo 170. O artigo 170 é um primor. Nós vamos encontrar ali primazia do trabalho, proteção do trabalhador, redução de desigualdade social, livre iniciativa, direito de propriedade, função social da propriedade, defesa do consumidor. Então, nós não temos uma Constituição que simplesmente nos diga que o direito brasileiro vai ter uma lei de consumo. Ou um Código Civil, que já tramitava desde 1975, não poderia ter um capítulo de direito do consumidor? Poderia. Mas nós não quisemos fazer isso. O compromisso constitucional é tão grave que nós chegamos a chamar de política nacional das relações de consumo. A compreender as funções executiva, legislativa e judiciária. Então, nessa proteção, o braço estatal é completo. É completo. Devemos muito à família jurídica, basta dizer que PROCON era uma procuradoria. Então, justiça seja feita ao Ministério Público. Essa palavra PROCON vem de Procuradoria do Consumidor. E ela ficou famosa na década de 80. Então, já estávamos maduros para termos um código. Processo, administrativo, responsabilidade civil, proteção contratual, da publicidade, infrações administrativas, infrações penais, tutela difusa. Não sei se tem algum país que tem uma lei tão extraordinária quanto a Lei 8.078 de 90. Nós temos que nos orgulhar muito. Tem jabuticaba nenhuma, não. E se for jabuticaba, é daquelas muito saborosas. Que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E olha a felicidade que nós temos nesse estudo de hoje. Não vamos chamar de palestra, nós vamos estudar. Porque vamos falar da incorporação imobiliária. Que está visceralmente ligada a outra garantia fundamental. Que é o direito à moradia. Que é o direito à moradia. Então, a vinculação é completa. A vinculação é completa. É quase que nos dizendo o seguinte. Liberdade, autonomia privada, mas com as garantias institucionais estabelecidas como cláusula pétrea na Constituição da República. Como cláusula pétrea. O 170 pode ser modificado por emenda. Leiam o artigo 170 com calma. É importante ler o artigo. É o princípio. É o artigo que estabelece os princípios da ordem econômica. E nós vamos encontrar nos princípios da ordem econômica direitos sociais. Então, como é que os direitos sociais podem configurar antagonismo com a liberdade econômica, com a livre iniciativa? É liberdade econômica com direito social. É liberdade econômica com melhoria na distribuição de renda. Isso tem que correr. Não um aqui e o outro agora vai na frente à liberdade. Não. A Constituição determina que eles têm que caminhar para e passo. São garantias institucionais. Qual a defesa do consumidor deflagra um direito civil solidário nas palavras da professora Cláudia Lima Marcas que nos traz essa informação do direito do consumidor que ela estudou profundamente na Alemanha. Seria um novo direito privado denominado direito privado solidário. Com as garantias solidaristas que temos na Constituição da República. Então, meus amigos, é com esse raciocínio que nós pretendemos estabelecer o nosso diálogo de hoje. É do conhecimento de todos que a incorporação imobiliária ela está regida pela lei 4591 de 64. quem os se tiver aqui alguns alguns alunos eu vejo da faculdade aqui presente me me dirijo a eles é óbvio mas os artigos 28 e 29 nos trazem a definições precisas do que vem a ser incorporação imobiliária. O artigo 28 ele vai dizer em outras palavras que é uma atividade empresarial complexa exercida com o intuito de promover o incremento da construção e da alienação de unidades autônomas. Então, incorporar é tirar o imóvel do chão e transformar aquilo num condomínio de lotes num condomínio de casas num condomínio de apartamentos num condomínio de lojas num condomínio misto incorporar é uma atividade complexa porque ela tem braço econômico com as instituições financeiras tem braço administrativo com as instituições públicas a quantidade de certidão que tem que tirar para alguém fazer uma incorporação imobiliária já dá vontade de desistir. Não estou criticando não, estou referindo porque é claro que é importante um estudo de impacto de vizinhança claro que tem que ter um estudo de impacto ambiental não estou criticando eu estou referindo a sociedade é uma sociedade plurima complexa as cidades estão inchadas a gente sabe disso então os requisitos para uma incorporação rural lá em Triboboa do Alto no município de Borborema não vão essa aí não vai ter a complexidade de incorporar no centro de Niterói ali do lado do plaza em frente às barcas quer dizer não é a mesma coisa então é uma atividade que nós temos profundo respeito e admiração o incorporador é um empreendedor que merece todo todo o nosso respeito pela coragem de incorporar de tirar aqueles metros quadrados de uma terra improdutiva digamos assim ou uma terra produtiva para uma moradia e transformar em 500 moradias mais 30 lojas ou transformar num shopping center né isso é algo fantástico então é importante dizer que se por acaso eu herdo um um edifício de um tio que tenha oito unidades autônomas que era do meu tio ele coloca no testamento eu sou herdeiro único né o condomínio na Vieira Sordo tal e vamos jogar pra cima né e eu passo a vender aquelas unidades não tem incorporação nenhuma incorporação imobiliária me refiro mais uma vez aos acadêmicos tem que saber isso incorporação o imóvel tá no chão tá no pé você vende o imóvel como dizia na saudosa defensoria pública os meus assistidos falam que compravam na planta doutor comprei na planta então é o imóvel vendido na planta né então há uma parceria por quê porque os ativos serão colocados pelos adquirentes naquele empreendimento imobiliário que vai transformar a terra nua em 500 apartamentos então são 500 prometentes compradores ou ou melhor 500 unidades porque pode ter um que tá comprando 100 evidentemente e isso normalmente se faz por uma promessa de compra e venda irretratável sempre se teve a ideia dessa irretratabilidade na lei de parcelamento do solo urbano ela vem desde 37 decreto lei 58 mas na lei 64 que é a lei chamada lei caiu maro a lei 4591 não tinha expresso mas em 2004 houve uma alteração e o artigo 32 parágrafo segundo ele diz as promessas de compra e venda de imóvel vendido na planta são irretratáveis e a lei diga-se a lei 3768 de 18 no meu modo de ver desnecessariamente ela repete as promessas passado prazo de tolerância de 180 dias que a gente vai falar dele já já são irretratáveis elas sempre foram irretratáveis mas o legislador quis dizer novamente e disse então ele também disse um monte de coisa chamou de distrato que não é distrato tem um monte de heresia jurídica nessa lei feita de afogadilho bom muito bem então nós temos de um lado o adquirente consumidor consumidor na maioria das vezes e temos de um lado incorporador fornecedor então é um contrato contrato de incorporação imobiliária contrato que envolve uma atividade complexa nos agrada muito um conceito de contrato do professor Enzo Ropo no livro O Contrato no qual ele diz que o contrato é um negócio jurídico em outras palavras é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral no qual se estabelece cláusulas de uma operação econômica em outras palavras contrato é um estatuto jurídico de uma operação econômica a operação econômica qual é? incorporação imobiliária complexa muito complexa e o contrato contrato atípico de incorporação imobiliária no qual temos promessa de compra e venda nós temos muitas vezes um financiamento podemos ter alienação financiária em garantia de bem imóvel hipoteca arrendamento mercantil leasing imobiliário contrato de seguro doutora está me lembrando aqui me dando a cola consórcio que a senhora está falando consórcio imobiliário então vejam o que eu estou querendo provocativamente dizer isso contrato complexo complexo incorporação imobiliária complexo de vários contratos típicos promessa de compra e venda seguro mútuo e eu vou chamar de garantia garantias em sentido lado garantias em sentido lado quer dizer está todo mundo contratando para ter segurança jurídica no tocante as legítimas expectativas daquela operação econômica ninguém quer contratar você imagina alguém ser um amigo teu que quer ter um carro se pô tô doido pra comprar um carro vai chegar poxa eu acordei com a vontade de celebrar um contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária de bem imóvel com a Volkswagen S.A. o cara vai chegar meu amigo tem esse carro saiu um carro maravilhoso eu quero comprar esse carro é operação econômica o vendedor quer dinheiro o banco quer juros eu quero carro é assim e desde que se aboliu pelo menos se tentou abolir porque a milícia está aí se tentou abolir a justiça violenta privada a lei do mais forte a gente começou a contratar e a operação econômica ela existe e o contrato ali está para dar um viés da função social da boa fé do atendimento da legítima as expectativas e no nosso caso da proteção do vulnerável né a lei de liberdade econômica ela não tem como acabar com uma cláusula pedra eu digo que a vontade é essa digo e provo e provo porque o que tentaram fazer as instituições financeiras para fugir do código de defesa do consumidor foi por todas as esferas foi no executivo foi no legislativo no judiciário conseguiram não temos uma do STJ e temos a DI que disse que o artigo terceiro parágrafo segundo do código de defesa do consumidor é constitucional então não adianta não tem como o constituinte foi muito feliz quando colocou como cláusula pedra porque se tivesse só no inciso 5 de 170 tenho minhas dúvidas tenho minhas dúvidas se não conseguiriam retirar algumas relações negociais como plano de saúde incorporação imobiliária seguro e instituição financeira essas tentam fugir não precisa muito um amigo querido meu e dozeno não vou declinar o nome ficar chato quando viu o cartaz lá em Niterói especialista um dos maiores especialistas nessa matéria estou dando spoiler de que é tenho certeza que muita gente já sabe ele falou não tinha nada que ser proteção do consumidor tinha que ser proteção do adquirente tem que falar nada de consumidor a lei 4591 já é protetiva o senhor Caio Mara já fez você quer comparar a proteção da década de 60 com a proteção pós constituição de 88 e não isso aí dá confusão você sabe todo mundo sabe muita gente aqui sabe ele até já escreveu ele tem horror dessa palavra palavra consumidor ele começa a ficar tremendo e é uma pessoa que entende que deve ser tutelado consumidor não tira essa palavra o adquirente o prometente comprador né então nós temos essa cláusula perto a liberdade econômica tem que dialogar com a proteção do vulnerável não adianta não tem por onde correr o que tentaram fazer com a desconsideração da personalidade jurídica eu acompanhei desde a primeira da MP que veio vai lá pra cá mudou tira daqui tira vírgula aí recebi um processo aí eu falei ah vou ver decidi golzinho sabe o que essa MP fez? nada absolutamente nada o artigo 28 está no meu modo de sentir intacto absolutamente intacto o artigo 28 parágrafo 5 adotando a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica na qual basta a prova de que? a prova de que? do inadimplemento pra você desconsiderar a personalidade jurídica e atingir o patrimônio pessoal do sócio ah tá negando vigência norma jurídica não aplicando a norma jurídica que rege a relação de consumo na qual o código civil não pode modificar então ele pode modificar o artigo 50 deu uma releitura mas o 28 não pode o 28 não pode seria inconstitucional pelo princípio da vedação ao retrocesso muito bem já passando pra segunda fase do nosso estudo de hoje eu como disse vou fazer o estudo das fases né na fase pré-contratual tem outras questões a serem abordadas mas eu pensei uma que me preocupa muito que diz de respeito a publicidade a oferta vocês sabem tanto quanto eu o carinho com que o código de defesa do consumidor tratou a oferta diz que a oferta integra o contrato professor Antônio Hermann Benjamin diz que a oferta é cláusula contratual olha que coisa onde é que a gente ia chegar a esse estágio de maturidade né mestre proposta é cláusula contratual proposta vira cláusula contratual proposta em sentido lato o cartão do vendedor da loja o folder da publicidade né e eu cataloguei aqui alguns exemplos de São Paulo do Rio do Rio Grande do Sul um é esse aqui julgado de setembro de 2019 Tribunal de São Paulo não vou ficar aqui dando número até porque depois do CNJ a gente não acaba de falar número vai falar uma corda não 2019 não é 0 ninguém tem paciência confia em mim é o seguinte a história o consumidor foi adquirir um imóvel e levaram levaram a um modelo decorado ele comprou o modelo decorado não tinha nada a ver com aquele que ele adquiriu aí tinha problema na quina da parede a janela da cozinha eu li por dentro a janela da cozinha era um espetáculo era um quadradinho em cima e nem há que se falar aqui um imóvel pelo que eu li assim poderia ser né esse aqui é o modelo estou inventando tá da coluna tal do andar tal não era um edifício doutor uniforme uniforme e não foi respeitado publicidade enganosa condenação da incorporadora na indenização quer dizer quanto que valia o imóvel daquele jeito decorado 10 e esse 9 tem que pagar 1 algo muito similar aos antigos aqui é uma pessoa é assim que me deu aula disso as ações edilícias da velha Roma os edis funcionários públicos romanos que fiscalizavam as feiras e eles estabeleciam né vai comprar o animal de tração se tiver vício oculto vai ter que complementar ou aceitar a redibição do contrato complementar o preço doutor esqueço o nome de vossa excelência doutor era hoje sempre prestigiando o fórum e sempre ferindo eu não vou falar nada eu aprendi com com o defensor público que foi meu chefe criminalista dos bons ele falava assim o silêncio é uma arte porque eu ia fazer júri com ele ou alguma audiência aí eu tinha vontade de falar que ímpeto do jovem me apertava assim o silêncio é uma arte porque depois ele ficava esperando a nulidade não fala nada não o silêncio é uma arte então o silêncio eu aprendi isso com ele bom outro também esse aqui é muito interessante é um empreendimento imobiliário olha só na oferta área verde com córrego trilha turística e estrutura para ar-condicionado central estava no panfleto aqueles panfletos né venha para o paraíso porque você está triste aí a pessoa recebe está indo para a praia está lá os noivos indo para a praia a noiva vem para meu bem para pega aí está indo para a praia o cara tem que deixar de ir para a praia para ficar ouvindo o papo de corretor lá aí toma um drink aí já cai na lei seca que eles oferecem um espumante uma vez eu eu fiquei bebendo caipirinha em Paraty num empreendimento de timesharing a caipirinha estava tão boa que a a vendedora ficava falando 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 e eu ficava perguntando para ver se vinha outra que a pinga em Paraty é muito boa aí eu fiquei e ela ficava falando assim ela falava assim o senhor gosta de viajar eu falava assim ela sim quando o senhor viaja o senhor gosta de ficar em locais bons e seguros e confortáveis aí eu sim ela sim aí quando eu falo oitavo sim ela muito bem o senhor é o nosso cliente do timesharing e do compression sei das quantas eu tomei a caipirinha fui embora hoje temos a lei da multipropriedade que é um fantástico instrumento para alavancar a economia e o turismo nessa costa que nós temos que é simplesmente deslumbrante de ponta a ponta de ponta a ponta é só beleza então vamos explorar então aqui falava assim de córrego trilha turística tinha lá uma vez eu vi assim vista para o verde pô sabe o que era vista para o verde uma quadra de tênis aí não dá e ainda era um tênis que era aquele tênis de squash só tinha um ladinho para ficar jogando a bolinha na parede e pegando do outro lado aí não dá né pessoal aqui também entrega incompleta traço na conclusão entrega incompleta do clube privativo ele não veio com o clube privativo São Paulo também um aqui no Rio muito interessante esse é mais antigo é de 17 2017 mas é interessante porque ainda tem processo a Vila do Pan a oferta especificamente na publicidade dizia que não incidiria juros durante a construção na oferta só que a cláusula havia cláusula contratual cobrando juros durante a construção uma das questões que eu quero abordar é os juros no pé vou falar sobre isso mas o que fez a 27ª Câmara Civil passou ao largo dessa questão porque abordou pura e simplesmente o cumprimento da execução específica não pode cobrar juros não é porque cabe ou não cabe porque nesse caso a publicidade proíbe né e também no Rio Grande do Sul folder panfleto e propaganda que comprovava oferta de vaga de garagem espaço de lazer privativo no empreendimento imobiliário e isenção do pagamento de TBI não teve vaga de garagem não teve espaço de lazer privativo e o ITBI ficou a cargo do adquirente então e o que é interessante desse caso o desembargador lá do Rio Grande do Sul ele diz no corpo do voto eu li o voto ele diz assim a cláusula contratual ela era clara explícita informava de acordo o doutor Sérgio ex-presidente da associação brasileira dos advogados do mercado imobiliário muito me honra a presença de vossa silência da querida Abame doutor Sérgio ele falou a cláusula é clara transparente estou inventando times new room negrito 58 mas não interessa entre o folder e a cláusula panfleto meus amigos um papelzinho entregue na porta do empreendimento vincula é só ler com calma o 29 o 30 e se ficar e não estiver muito cansado lê também o 36 e o 37 vai fechar o caixão da execução específica da publicidade e foi o que foi feito aqui pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul muito bem outra questão ainda é do empreendimento da contratação eu gostaria de destacar a figura do patrimônio de afetação trazido no artigo 30A e seguinte da lei 4591 de 64 obra intelectual do grande advogado grande causítico e jurista doutor Melina Menchalume esse que falou que não podia dizer nada esse que falou que não era consumidor era de que nem é que não sei porque vai falar de consumidor esse bobe ele mandou algum espião ele não é mole não é mas obra intelectual desse notável jurista que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro que é o doutor Melina Menchalume que a ideia ela é muito interessante antiga e simples possibilidade do empreendimento ficar blindado no registro imobiliário vejam que é mais do que a sociedade de propósito específico um advogado na tribuna falou é uma sociedade de propósito específico feita para dar proteção ao consumidor ele não é nada disso a chamada SP é de interesse do fornecedor do empreendimento ela tem eficácia obrigacional agora o patrimônio de afetação registrado junto a matrícula do imóvel tem a possibilidade de que todos os ativos sejam utilizados para a consecução daquele objetivo que é transformar uma terra nua em 500 moradias caraca então vamos fazer uma blindagem patrimonial afetar o patrimônio e a consecução do objetivo é simplesmente isso só que os bons propósitos sofreram duas rupturas no congresso nacional primeira foi retirado crédito é crédito público fiscal previdenciário então o poder público fica imune a blindagem em outras palavras pode atingir o patrimônio de afetação e também os créditos trabalhistas isso digamos assim foi uma ducha de água fria porque são grandes credores são grandes credores o crédito trabalhista ainda é de se repensar se pensar agora o crédito público a função social da propriedade está sendo cumprida ali de alguma forma então talvez não fosse o caso mas não interessa está na lei mas na lei de recuperação judicial para não ficar muito chato aqui quem está anotando depois leia com calma os artigos 49 e 119 da lei 11.101 de 2005 que é a lei de recuperação judicial e falência nós vamos encontrar no artigo 49 que a empresa recuperando se for incorporadora imobiliária os ativos que ela tem frente aos promitentes compradores não integram o acordo para a recuperação judicial ela fica protegida não sei se eu estou me fazendo claro estou me fazendo claro peço a sinceridade de todos não entra na recuperação então eu sou prometente comprador estou desesperado porque é incorporador casa em qual dois meu Deus do céu estou ali desesperado vou receber minha casa própria daqui a seis anos e a empresa entrou em recuperação judicial não Marco Aurélio pode pelo menos por esse motivo ficar tranquilo por quê? porque ela vai fazer o seu acordo com os queridores a antiga doutora Ujo lembra a antiga concordata né da nossa época e vai dar tudo certo lá agora o caminho da paz condomínio ele não vai entrar na recuperação e também não entra na falência o artigo 119 fala assim o síndico só pode arrecadar ativos da empresa falida incorporadora imobiliária após sabe o que? a entrega das unidades autônomas então tá bom doutor entregou? entregou? tem quanto de crédito aí? ah eu tenho 500 mil já entregou? massa falida 500 mil pra massa falida o síndico vai lá e arrecada agora enquanto o empreendimento não está entregue entregue o artigo 119 fala né nós temos foi também o trabalho do doutor Melin Chalub trabalho também desenvolvido por sua excelência e por fim quer dizer não por fim do estudo não não comemora calma por fim dessa proteção que o caso em qual ainda não is amedronta né a lesão foi enorme enormíssima diziam lá o artigo 833 12 fantástico dispositivo do CPC de 15 olha aqui ele diz assim os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliárias perdão são empenhoráveis isso que interessa 833 12 833 12 são empenhoráveis os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra então a blindagem está bem feita para a consecução próspera da incorporação imobiliária quero registrar a figura da comissão de representantes depois leiam o artigo 50 proteção do consumidor na veia 3 adquirentes eleitos para representar junto ao incorporador e junto a terceiros os interesses do adquirente meus amigos não precisam dizer muito até legitimidade processual eles tem a comissão de representantes você quer o que fiscaliza a obra está gastando por que da onde veio isso cadê o elevador se a piscina vai afundar tem que pegar aquele carrancista mesmo da velha guarda mesmo aposentado mesmo reformado do exército coronel reformado chama para comissão de representantes não adianta pegar eu o Zé Assis de como vai adiantar vai lá a gente vai conversar com o engenheiro chorar junto outro esse é aquele que cadê cadê é cri cri tem que ser a dona Zefa aquela todo mundo que mora em apartamento tem uma dona Zefa não é não aquela que perturba o síndico ela só não comete o sindicídio porque ela não chega tanto ser assassina agora infarto ela provoca alguns ela fica ali tira foto agora com o whatsapp aí bota no grupo do condomínio a lixeira a lixeira não está tendo coleta seletiva ela onde nós estamos a ecologia aqui na aplicada tem que ser assim tem que ter um xiita ambientalista que está fazendo o que está fazendo com o resíduo o resíduo da obra é um negócio seríssimo papel da comissão de representantes o que você está fazendo com o resíduo da obra e denúncia notifica livro de reclamação o artigo 50 está lá tem que ser um instrumento bem utilizado já na questão agora da fase contratual quero aplaudir porque ainda não revogaram a súmula 308 do STJ aquela todos vão lembrar que diz que que diz que o adquirente prometente comprador não vai responder perante a instituição financeira que contratou com o incorporador com a sua unidade autônoma então seja antes cláusula seria uma cláusula abusiva pelo CDC na qual a pessoa entrega a unidade autônoma com a possibilidade da incorporadora dar em garantia se precisar de empréstimo então seja antes a cláusula ou depois diz a súmula 308 a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro anterior ou posterior a celebração da comprivenda da promessa não tem eficácia perante os adquirentes veja que não é problema de validade ela é válida ela só é ineficaz dentro daquela chamada escada pontiana dos planos de abordagem do negócio jurídico talvez ninguém esteja dando muita bola para ela porque estão usando mais alienação fiduciária de bem imóvel mas de qualquer maneira foi um verbete extremamente protetivo porque imagina você quando promete comprar uma unidade autônoma o consumidor tem em mente que ele tem um credor ele tem que pagar 240 prestações de tanto variável segundo tanto e ele está ali ele não está ligando para o contrato de multo feito da instituição financeira com o seu prometente vendedor então essa prática era uma prática abusiva o STJ andou muito bem em 2005 esse verbete a outra questão também na contratação é o chamado juros no pé essa expressão de respeito é o seguinte porque que a prática e a decisão judicial chamou de juros no pé porque o imóvel não está no pé ele vai ser construído né e a pergunta que se faz é o seguinte o incorporador pode cobrar juros durante a construção pode cobrar juros não estamos falando do juro que ele está pagando ao banco esquece fez pagar os juros a incorporadora que está fazendo a obra pode tem duas correntes a primeira vai dizer que não primeiro e sempre foi prejudiada no Brasil todos os tribunais isso me surpreende muito porque os tribunais especiais vinham no sentido da negativa da abusividade aqui no Rio e São Paulo tribunais estaduais como um todo é vedado juros no pé porque meus amigos a promessa de compra e venda feita com a incorporadora ela tem traços de mútuo feneratício tem capital mutuado aí que eu falo no papel de um jurista como o professor Zé Assi prestar atenção na categoria jurídica qual a categoria jurídica é mútuo ou é promessa de compra e venda tem capital mutuado não então não pode cobrar juros porque juros é acessório porque juros é frutos civis natureza jurídica é de acessório sem principal não tem acessório sem principal não tem acessório então não pode cobrar aí sacrifica-se a categoria jurídica e vamos mais à frente ah enriquecimento sem causa porque afinal de contas a incorporadora está construindo para mim ela paga os juros dela lá sei lá para comprar o elevador teve que pedir um empréstimo e paga os juros para que eu tenha o elevador daqui a três anos a atividade empresarial é dela ela que incorpora para vender isso é risco do empreendimento se essa pessoa jurídica tivesse recurso ela não pediria emprestado se pediu bato palmas ela tem que saber fazer o cálculo de quanto eu vou pagar no imóvel vou pagar 10 12 11.5 9 8 7 1 é o tal negócio né é gosto muito de dizer assim combinado não sai caro mas quando é para a defesa do consumidor por que mudar a regra do jogo eu estou pagando 10 para ter um apartamento não tem que pagar juros e esse sempre foi o raciocínio inclusive da terceira e quarta turma do STJ aí em 2012 tinha um voto vencido tinha um divergência veio um embargo de divergência embargo de divergência no recurso especial 670 117 da Paraíba 2012 vocês sabem tanto quanto eu que os embargos de divergência segundo a sessão né a relatoria original era do ministro Humberto Martins que levou para a sessão mas senhor terceira e quarta turma harmonizada não pode juros no pé ministro Antônio Carlos Ferreira abriu divergência com voto vista com o com o fundamento esse fundamento do enriquecimento sem causa que com todas as vênias é residual enriquecimento sem causa não é panacepa qualquer mal jurídico fala em dano moral ah o dano moral está muito elevado o cara fala assim enriquecimento sem causa se tem o dano não tem enriquecimento sem causa porque a causa é o dano então olha a categoria jurídica de novo enriquecimento sem causa acontece professor Orlando Gomes um enriquece outro empobrece e não tem causa causa o propósito objetivo que leva alguém a contratar então se eu pago aluguel de um imóvel que eu já comprei ele está enriquecendo locador triaspo eu estou empobrecendo e não tem causa porque eu não tenho posse direta do imóvel então é enriquecimento sem causa agora como é que é enriquecimento sem causa se eu estou pagando a unidade autônoma se o contrato que eu fiz foi prometer com cláusula de retratabilidade aquela unidade autônoma como diz o desembargador Zé Osório em São Paulo já falecido e nós temos muita simpatia o estudo foi uma aula inesquecível mais uma vez eu falo foi uma aula de promessa de compra e venda eu lembro até hoje garoto eu lembro falando da questão do decreto lei 58 e do desembargador Zé Osório que tem uma frase muito boa quem promete vender vende então eu estou pagando aquela mulher que falava estou pagando agora eu não estou pagando juros porque não tem multo raciocínio do Brasil inteiro pois bem a orientação mudou hoje é válido aqui as decisões tem que ter respeito à jurisprudência entendo equivocada julgo em respeito à jurisprudência que prevalece quando não tem recurso repetitivo ou repercussão geral eu sou rebelde nesse caso ainda não tem então tem condição porque teve voto vencido inclusive então os juros no pé ainda você vê desde 2012 ainda não tivemos súmula então vamos ver a questão também importante que o STJ fez da prescrição para reclamar sobre vício da obra havia o entendimento que aplicavam 26 absurdo seria o vício do produto prazo decadencial aí outros falavam não é o prazo do 27 5 anos porque a ação é indenizatória e o STJ chegou a um entendimento muito claro esse precedente de março de 18 ministro Nancy Andri resp 1 milhão 1 milhão 717 160 do distrito federal ministro Nancy Andri que foi muito feliz aqui prazo de garantia tem uma natureza aquele prazo do 618 do código civil prazo de garantia tem nada a ver com prescrição e decadência 26 é para vício do produto não tem indenização 27 do CDC é para fato do produto ou do serviço leia-se acidente de consumo então se eu vou lá visitar ah vamos lá meu bem visitar nosso sonho e cai um andame eu morro antes de receber a unidade autônoma né acidente de consumo a viúva tem 5 anos pra reclamar indenização acidente agora o que o STJ tem entendido e esse voto explicita com muita clareza não existe prazo indenizatório no CDC quando você sofre um prejuízo porque 10 metros tem 9 porque as duas garagens dão um carro do Mr. Bean duas vagas de garagem tem pra um e o carrinho elétrico então você pede indenização qual o prazo 10 anos 10 anos porque não tem prazo se tiver prazo no 206 seria o prazo 206 não tem prazo prescrição ordinária esse voto os votos da ministra Nancy Andri é eu não estou falando do seu ponto de vista que cada um vai concordar ou não com mérito estou me referindo ao mérito porque cada cabeça tem uma sentença as vezes a gente concorda tem votos de sucessões que eu cometo a ousadia de divergir totalmente da ministra Nancy Andri não é mais ela são votos didáticos ela faz de uma clareza não é o 26 me referam aos alunos aqui não é o 27 618 é pra outra coisa é o 205 ela bota em negrito em capítulos o voto vale muito a pena no estudo agora também eu queria fazer uma crítica esse é repetitivo é 1 milhão 599 511 de São Paulo ministro Paulo de Tarso Sanseverino segunda sessão e esse meus amigos por unanimidade o que também me surpreendeu muito frente a jurisprudência até aquele momento dos tribunais estaduais isto é dos tribunais encarregados de julgar fato então essa unanimidade me surpreendeu muito o que que eu estou querendo dizer sobre a questão da corretagem a possibilidade a validade da cláusula segundo a qual a corretagem é repassada para o consumidor estado da arte recurso repetitivo de uma clareza de doer nos olhos olha aqui é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem é válida não é abusivo o raciocínio é o seguinte é está informado e autonomia privada o mesmo raciocínio do júlio no pé outro dia eu conversei num congresso que fui em São Paulo com um professor de lá e eu falei com ele o seguinte olha eu sempre badalei o dever de informar a transparência com uma das maiores conquistas do código consumidor a boa fé transparência o negócio era tudo escondido pegadinha só que olha só a transparência o dever de informação ele não pode virar um algoz da vulnerabilidade eu informo imagina então tá bem você vai botar o teu carro no lava jato o cara bota lá a informação não nos responsabilizamos por dano nenhum pode isso? não então eu vou informar todas as besteiras que eu vou fazer imagina eu vou como julgador né porque tem que ter transparência o CPC boa fé impõe ao julgador eu vou falar assim no voto que se segue já estou informando não vou fundamentar que lealdade com o judicionado que julgador é esse informo informo que não vou ler a prova informo informo que não vou informar informo que não vou gente então desde que esteja devidamente informado isso é um equívoco leiam não concorda comigo não mas leiam com atenção a definição de corretagem do código civil só isso precisa ler mais nada para ver que esse recurso repetitivo com todas as vênias é absolutamente equivocado pela corretagem o corretor é incumbido por aquele que quer angariar contratos quem quer angariar o contrato remunera notadamente em contrato de adesão porque poderia dizer transformar a corretagem em um contrato de mediação o código comercial de 1850 ele dizia sobre a mediação que nós poderemos estabelecer uma cláusula na qual cada um pagaria metade do mediador eu não sei quanto vale a minha obra de arte eu herdei esse troço o Zé está dizendo que vale 10 também conhece pouco eu não conheço nada eu estou um cavalo eu quero vender um cavalo que eu herdei o Sérgio quer comprar nem eu nem ele entendemos nada contratamos o mediador que conhece para dizer quanto vale o cavalo vamos remunerá-lo ele quer comprar um cavalo tal eu tenho para vender aí está ok agora o incorporador a incorporação é uma atividade complexa o incorporador vocês sabem às vezes ele nem é o construtor incorporação e construção podem ser coisas diferentes às vezes o incorporador constrói legal às vezes o incorporador não é o construtor mas tem uma coisa que ele é sempre 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 alienante de unidade autônoma na planta o que você é meu filho alienante de unidade autônoma na planta é ele que faz para vender a publicidade que capta a clientela que coloca o stand de venda que lá quando eu estou indo para a praia bate no carro para entregar o panfleto venha para o paraíso seja feliz porque choras pare de sofrer é na barra cheio de empreendimento dizendo pare de sofrer demorei duas horas e vinte para chegar aqui hoje isso porque saem seis e quarenta de casa para e tem como parar de sofrer morando na barra eu adoro morar lá céusão mas para chegar com a linha mais fechada está difícil barra pesada né então mas o estado da arte é esse e se a gente for ver meus amigos o julgamento desse recurso repetitivo ameco escure vários vários advogados brilhantes brilhantes trazendo os argumentos das incorporadoras a gente não pode ser poliana a gente não pode ser malicioso nem poliana né há de ter um caminho do meio daquele que se dedica a uma ciência axiológica e hermenêutica que é o direito então as forças entram em conflito e a balança muitas vezes pende para o mais forte as sustentações eu assisti os memoriais o trabalho maravilhoso que foi feito ali e hoje temos esse recurso repetitivo que no meu modo de ver contraria o sentido da corretagem e contraria o código de defesa do consumidor não é o suficiente a informação não é o suficiente para que seja transferido ao promitente comprador consumidor a corretagem bom já caminhando para a conclusão nós vamos aí a lei 13.768 de 18 primeira questão que eu quero não são muitas questões até para deixar para o debate primeira questão a ruptura do contrato isso aí tem que ser falado o artigo 67A como é que essa questão está posta eu não cometeria no meu modo de ver seria um equívoco porque também não sou um consumidor é também procuro a aplicação daquele princípio da harmonização dos interesses em conflito que é um princípio importante do artigo 4º do código de defesa do consumidor reconheço que o princípio cardeal porque é o único que está na constituição é a vulnerabilidade mas outros princípios são relevantes dentre eles a harmonização dos interesses então eu não viria aqui para dizer que o consumidor tem o direito potestativo de resilir o contrato ah eu não tenho como pagar quero dissolver o vínculo não a promessa ela é irretratável para lá e para cá mas crises há para ambos os lados então a crise econômica ela atinge só a incorporadora eu fui a um congresso aqui até fiz palestra acho que não me chamam mais porque eu fiz aqui era um encontro das construtoras e tal olha quando acabou quase que eu dei um dinheirinho para ajudar uma pena com o meu coração saiu estraçalhado para as empresas estão numa situação de penúria eu fiquei com dó com compaixão porque passou a mim que a crise econômica atingia o mercado imobiliário e o mercado imobiliário era composto de empresas só que o mercado imobiliário não é composto de empresas apenas ele é composto de empresas e de consumidores não adianta matar a galinha nos ovos de ouro não adianta não adianta estabelecer cláusula de perda de 50% do que pagou porque se a promessa de compra e venda tiver olha só como é que tudo é mais difícil para o vulnerável patrimônio de afetação é importante para o consumidor conquista se o empreendimento imobiliário tem patrimônio de afetação a perda tarifada do 67A é de 50% do que pagou mas a corretagem afinal de contas corretagem isso é certo é celebrada com o corretor então não tem relação contratual com o promitente vendedor o contrato complexo é muito interessante isso o contrato é complexo quando interessa quando não interessa estabelece a unidade contratual incrível isso quer dizer para pagar restituir parte do que o consumidor pagou ah não o corretor é corretor tem nada a ver agora o quadro resumo que é imposto é uma conquista também do consumidor da transparência a gente não tem tempo aqui depois leiam o 35A é um artigo sensacional 35A vai falar do direito de arrependimento vai colocar o 49 do CDC na promessa de compra e venda do incorporador que compra no stand tem sete dias o prazo é curto em outros países é maior mas pelo menos tem o prazo porque tudo bem sete dias para eu me arrepender daquele aparelho de ginástica que miraculoso aquele que dá o choque elétrico na coxa e acaba com a celulite em dois dias sete dias está bom agora para um apartamento às vezes precisava de um prazo maior mas seja está ótimo era melhor do que nada vozes que diziam que não foi fora do estabelecimento como é que não foi então agora está lá então está lá no quadro resumo tem que colocar o valor da corretagem no contrato de quem no prometente vendedor no contrato com a incorporadora está lá previsto porque tem interesse tem interesse inclusive para fins tributários aí respeita-se a complexidade do contrato e quando se quer respeitar a unidade prometente comprador tem patrimônio de afetação ele sai com a bala juquinha se ele não conseguir honrar o compromisso porque 50% 50% é o que está estabelecido na tarifa do artigo 167 e se a promessa não tem patrimônio de afetação diz o o o o o 167 a né que a perda vai até 25% depois para eu não ficar lendo aqui o tempo está depois leia o 167 a vai falar vai perder a integralidade da comissão de corretagem a pena que não pode exceder a 25% né e a pena que não pode exceder a 25% a jurisprudência caminhava em perda de 10% se o consumidor fosse um consumidor investidor ou se por acaso aquele empreendimento tivesse sido é é economicamente como é que é inviável não digo inviável mas não tivesse a lucratividade esperada foi um empreendimento que enfim foi ruim então admitia-se excepcionalmente a perda de 25% agora o genérico virou 25% pessoal fala-se tanto nas recuperações judiciais né vários países tem a insolvência civil o superendividamento com tratamento solidário países eminentemente adeptos de um capitalismo mais liberal do que nós praticamos como Estados Unidos lei de superendividamento reconhecendo a insolvência muitas vezes do cidadão é bem verdade que a garantia deles lá é o seguinte perdeu não pagou sai ainda não saiu pessoa aqui nós somos mais humanidade a indulgência maior que não vemos nos nossos irmãos estatudinenses mas tem a questão da insolvência pessoal lá então eu me refiro aqui a doença viu vez desemprego crise no mercado imobiliário e o desempregado como é que e o desemprego galopante que nós temos aí né você na largada perder 25% eu estou sustentando inclusive na atualização desse trabalho aqui que eu vou sortear que é um livro de contratos tive tempo de fazer atualização e defendi é também o entendimento do meu amigo professor Flávio Tartusso em São Paulo da incidência do artigo 413 do código civil que autoriza o magistrado impõe ao magistrado o dever de reduzir cláusulas penais que se mostrem abusivas então o magistrado tem que resolver isso de acordo com o caso concreto pode ser meus amigos uma pessoa jurídica consumidora de imóveis não aplica a CDC para ela o STJ já bateu isso não é atividade ela não é destinatária final então pode ser um caso concreto que o juiz fique à vontade de perder 50 não tem que tarifar doutora não tem que tarifar isso é caso risco código civil caminhou pelo princípio da operosidade grande Miguel Reale juiz filósofo né tirando a camisa de força do juiz e do advogado e do ministério público para construções justas decisões justas de acordo com o caso concreto aí vem o tarifamento super cafona de 25 e um detalhe né a base de cálculo da perda é o valor do contrato 67A depois vejam isso no 43A quando inadimplemento absoluto ou melhor dizendo total é do prometente vendedor sabe qual é a base de cálculo o valor da prestação que eu paguei isto é passou o prazo de tolerância 180 dias que o 43A positivou e aqui no tribunal súmula 350 já admitiu eu sou um pouco intolerante com cláusula de tolerância a gente pode depois até discutir isso melhor porque ela não pode ser objetiva um empreendimento como esse pode atrasar mas traz para dentro dos autos porque o que eu vejo são processos baldo de informações fala-se que não tinha força de trabalho greve de ônibus eu já li tudo já li até greve de ônibus a notória greve de ônibus do ano tal aí atrasou dois anos para entregar eu já vi de tudo então traz traz para dentro do processo porque pode ter até uma indulgência até maior do que 180 dias por exemplo e não ter o dano moral porque a gente vive o momento da decisão de acordo com o caso concreto CPC e código civil harmonizados para tal desiderato para esse com esse objetivo então esse tarifamento com todas as vendas é equivocado o que que vai acontecer 25% e 50% o que que eu quero crer que a magistratura tenha coragem suficiente para no diálogo entre as fontes aplicar o 413 mitigando o rigor dessa norma quando se tratar de quem de um personagem idealizado em outubro de 88 denominado consumidor denominado consumidor um contratante tido pela constituição vulnerável em um contrato de adesão pode colocar timing rumo a 220 em negrito e grifado aquela unidade autônoma foi adquirida para moradia quem promete comprar não está imaginando viúveis desemprego câncer AIDS isso pode acontecer aí vai perder até 25% me parece que o artigo 413 eu quero deixar essa marca aí deverá ser aplicado e para corrigir essa loucura que foi a lei colocar duas bases de cálculos diferentes uma em favor do fornecedor a base de cálculo mais favorável a ele que é o que o consumidor pagou para ele indenizar pelos lucros cessantes do atraso da unidade autônoma aí é o valor do que o consumidor pagou agora quando é o prometente comprador que não consegue honrar o compromisso a base de cálculo vai ser o valor integral do contrato o magistrado pode entender tranquilamente que essa na realidade essa norma ela estabelece um parâmetro mínimo indenizatório mas que poderá haver uma indenização suplementar conforme as circunstâncias do caso concreto como muitas vezes aplicamos com a cláusula penal estabelecida meus amigos eu tinha várias outras considerações mas eu já os cansei demais eu quero agradecer imensamente mais uma vez ao meu querido e eterno professor Zé Assi pelo convite e a todos que me ouviram aqui estou disponível para os debates muito obrigado